Olá viúbro Te amo Te amo mais Somos vencedores da vida É ou não é salvador? Joga a mão pra cima que nós somos vencedores da vida Você tem uma história linda Nós temos Nós temos Vamos seguir construindo essa história Da continuidade Porque o nosso pagodão merece isso Você sabe O orgulho que eu tenho de você Principalmente de onde a gente vem Deus abençoe, parabéns pra nós Muito feliz mesmo A cada vida, a cada momento do seu carnaval Arrepiado A sua também foi linda Eu fui apenas um complemento Eu agradeço a você pelo convite Um grande complemento Faz barulho aí Tony Salles Senhoras e senhores, por favor Salvador Vamos embora juntos Muito obrigado Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tu vai ficar de pé na banda Depois canta Que isso Tony Tu vai ficar de pé na banda Bora meu jogueiro Gostei disso Prepara, prepara Chega pra trás Chega pra trás Chega pra trás Segura o trio Joga a mãozinha pra frente Agora joga a mãozinha pra frente 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 É a cor Município